Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Manual de Prática de Direito Imobiliário. Esse livro aqui, hein? Um dos livros mais vendidos no Brasil de direito imobiliário, tá? Quero tratar com você de um assunto muito importante, muito especial. Professor Júlio, o que faz um escritório especializado em direito imobiliário, especializado em uso capião, em regularização de imóveis? Então, vamos bater um papo sobre isso. Quando eu falo desse escritório, o grande objetivo do escritório especializado em direito imobiliário, em direito também da parte de regularização e incorporação, é focar no registro. A Lei 6.015 é a lei que vai ditar as regras a respeito do registro imobiliário no Brasil. Lei 6.015 de registros públicos. Você que é advogado especializado em uso capião, especializado também em regularização de imóveis, o seu escritório tem que dominar essa lei. Essa lei é fundamental para que você ajude o seu cliente e tenha sucesso, tá? Então, tem que estudar a Lei 6.015, hein? Além da Lei 6.015, nós temos as normas da corredoria. São normas importantes que vão ditar as regras nos cartórios. São normas que devem ser levadas em consideração também. O direito imobiliário, essa parte de uso capião e regularização de imóveis, nós temos que analisar, sim, essa parte ambiental, essa parte tributária, essa relação de consumo. Isso é muito importante. Por isso, nós temos muitas normas municipais que devem ser respeitadas. O plano diretor, por isso esse conhecimento que você tem que ter, não é só um conhecimento a nível legislação federal, mas também legislações municipais, tá bom? Faz toda a diferença para que você possa atuar na área. Eu quero convidar você a se atualizar, a ser um especialista no direito imobiliário. Então, eu faço um convite para você. Venha fazer a minha pós-graduação no ESO, www.esoeducacional.com. ESO, E-S-1, educacional.com. Essa pós-graduação é focada na prática, para que você possa ajudar o seu cliente, de verdade, sem cometer erros e gerar prejuízo para o seu cliente. Eu espero você. Até a próxima.